Você só tem cara, mas sei que tu não é bobo Se o baile, tu perde a linha e faz várias coisas louca Ei, 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 ô, 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 ô moça Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Tua cara não engana ainda mais quando tá louca Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força O diguinho só vai te falar uma coisa Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Você só tem cara, mas sei que tu não é bobo Se o baile, o baile, tu perde a linha e faz várias coisas louca Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Tua cara não engana ainda mais quando tá louca Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força O diguinho só vai te falar uma coisa Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar com força Com força, com força